Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora lá para o segundo vídeo do canal. Vou estar gravando agora pra vocês a parte de Outlet de Lona Avon, campanha 20, tá bom? Se você tá caindo aqui assim, aleatoriamente, do nada, já está liberada a parte de ofertas exclusivas aí para 4 e 5 estrelas e também a parte de ofertas só na internet, tá? Campanha 20, tá? Então, vamos lá com Outlet de ver o que temos aqui de bom, se é que temos alguma coisa e bora lá, tá bom? Então, aqui começando com parte de maquiagem, vai vir aquela super choque com aquela embalagem vermelha, que foi uma de Natal, né? Que criaram, que só mudou a embalagem, foi uma especial aí de Natal. E bora lá ver o que temos aqui. O pó iluminador rosto de bronze aqui na promoção por R$29,99. As antigas base compacta 3 em 1, por R$19,99. Temos aí algumas cores. O refil tá mais caro do que a base inteira, né? Do que o conjunto da obra aí, ó, como vocês podem ver. A base já no estúdio aí por R$19,99 e o refil aqui R$29,99, tá? Então, prestem atenção. A outra mate por R$22,99. Aqui é o pó mate real que vem com espelhinho, tá? R$10,99. Temos aqui alguns patons. Essa parte de patom aqui é sempre o mais rápido. Esmaltes. Temos aqui um kit de esmaltes da Colortrend por R$19,98. Seis esmaltes daquela linha Pride lá, né? Pride Pride. Perfumaria aqui só o Musc Marine por R$9,99. Musc mais Marine. 75ml, tá? R$9,99. R$9,99. Então, pra quem vende, ó, tá? Isso aqui é a Colônia mesmo, não é um Body Splash, não. Ou Body Spray lá, nada. Então, aí vamos indo. Deixa eu ver esse aqui. Ah, tá. De 60ml também é. Parte de cabelos. Isso aqui é aquela caixinha de sol, né? Que veio no kit do Exclusive, por R$49,99. Que é um kit de duas garrafas de um litro, tá? Por R$29,99. Tô falando mais os que... Talvez esteja valendo a pena, tá? Caneca aqui do Instituto Avon, por R$18,99. Pra quem faz coleção aí de canecas. Os copos são os itens da linha Disney. A escovinha de limpeza, ó, de canuto. Por R$2,99. Pra que ser também, pra guardar a escovinha. Aqui é um kit com duas necessaires, tá? Por R$19,99. Parte de meia. Eu sempre passo mais rápido essa parte, tá bom? De calcinhas, bermudas e tops. E companhia limitada. Vamos indo. Chegamos aqui a parte de infantil. Ou se tem saído pra vocês. E aí, vocês veem o que tá valendo a pena, né? Quem vende aquele musk. Eu acho que tá valendo a pena pra quem vende. Não é o meu caso. Chegamos aqui a parte de embalagens presenteáveis. Tá bom? Que linda essa caixinha lá. Que é a caixinha daquele trio de paletas. Tá? E acabou. E é o que temos para a campanha 20 de Dona Bom. Tá bom? Então, os vídeos de hoje foram esses. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Me sigam lá no Instagram. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Por favor. É de graça. Me ajuda. Compartilha com outras representantes. Pra que o vídeo gire mais, né? E mais pessoas venham aí a me conhecer. Tá bom? Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Beijinhos e fui.